Música Ferumbrinha Oti, o melhor servidor da atualidade, agora com novos sistemas, itens exclusivos do Ferumbrinha Oti, muitas novidades pra vocês E também vários mistérios por aí, contando com toda a área dos nossos vozes reformulados e melhorados Ferumbrinha Oti, você conhece, você confia Me ajuda Caralho, tô sem sete, mano Esse é o tal do mula Meu Deus É o coelho da você É o coelho da você Mano, eu fui ajudar vocês, galera Eu desci sem sete, fiquei bêbado, mano Parei na parede, velho Gift cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles dimas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Jogue agora a nova temporada Enfrente bosses diários Obtenha o pergaminho dos bosses Conclua bestiário e missões Quests instanciadas Entre agora em frente diversos desafios E comece sua jornada em busca do dobro Bateu a vontade de jogar um mod serve no estilo Ayaki? O Akiyoti roda na versão 13.21 com rate de XP média Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as routes Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills Acesse o site e confira Pedro, sabe o que o japonês fala quando tem sua internet cortada? Pedro, sabe o que o japonês fala quando tem sua internet cortada? Cotonete Pedra, o jogu o as alma falam Eu morri Ai, morri Nossa, saiu Acabei de morrer, mano Nossa, que merda Acabou o time, mas não vi O bicho que é vivo, vou levar pro sur Amei a carga, né Viado Tomar swap Caralho, o bicho não deixa andar, cara Printei aqui E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Puxa uns SSA aí, vai segurar isso. Puxa uns SSA aí, vai segurar isso, vai segurar isso, vai segurar isso, vai segurar isso. Puxa uns SSA aí, vai segurar isso, vai segurar isso, vai segurar isso, vai segurar isso. É, o pessoal que tá chegando agora, acho que já é o RTC, rapaziada, isso já é o nosso cliente novo. Entendeu? O Rubini abriu ele antes do castelo, ninguém nem percebeu, pô. Ele teve que falar aí na live. RTC é o Rubini Tibia Client, é um cliente que a gente tá trabalhando, o Bruno Moia. Tá. Tá ali em cima. Porra o trainer, olha os macrados, Deus me livre. Porra o trainer aí todo mundo, dá esse pancado nele. É bem tá ele aí, avalanche, avalanche, avalanche. GFB, coisa em área. Não, aí vai matar. Porra ele. Porra, meu Deus. Tá caindo FPS aí? Não, meu FPS continua a mesma coisa. Vai, porra em área aí, porra em área aí, rapaziada. Tudo em área, full em área aí. É... Bagulho doido, né? Não é um bagulho doido isso aí? Alô? Alô? Não é um bagulho doido não? É um bagulho doido. Tem bastante gente tacada aqui já. Tá, eu vou fazer um trainer aqui, vocês atacam avalanche de longe, tá? Vou fazer o trainer, ataca avalanche de longe. Ih, não dá, né? Verdade. Pô, vocês atacam... Taca SD aí, cara. Pô, eu não jogo no PvP, cara. Taca SD. Taca SD aí, taca SD. Mimma coisa, FPS. Você é louco? Lisinho. Lisinho, lisinho, lisinho. Olha isso, mano. Olha o rajadão de SD, cara. Caralho, mano. Lisinho. Caralho, mano. Nossa, que isso. Esse cliente é muito bom, velho. Vai tomar no cu, cara. É o RTC, né, meu parceiro? Vai se fuder, velho. Agora abre a roda aí pro pessoal ver o gentilheiro. E dá o manage loot container pro pessoal ver. O update, velho, bro. Update. Será que eu consigo abrir duas abas ao mesmo tempo? Não, não dá. Ah, não dá sim. Ele abriu atrás. É, é. Vai ter que pôr os bloqueios. Aham. E eu ainda consigo andar no meu share, tá? Clicando. Sim, sim. Ele não dá o on focus. Sim, sim. Mas isso é de boa. É, my friends. O futuro está batendo a porta de vocês, entendeu? Então, pessoal, o Team Blackjack está com um novo sorteio. Dessa vez é um Ferumbras Hat em Udera. Servidor Retro Hardcore Verde. Tá, pessoal? O sorteio vai ser realizado já 23 de dezembro. Então, corre lá, participe. O link está na descrição. E boa sorte. Oi, pessoal. Tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre. É muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.